Estamos trabalhando, trabalhando muito e ao mesmo tempo se divertindo também, porque o nosso lema é informação com descontração. Dessa forma o conhecimento chega mais fácil até você e estamos mudando, sempre. Afinal, o mundo está em constante transformação. Vem aí um novo Viver Ciência, ainda mais próximo da sua realidade, ainda mais sintonizado com a sua vida. Viver Ciência